Então, solta, perdoa, muda, libera, pronto, já se achou, liberou, começa a andar de novo, empacou de novo, volta, conversa, limpa. Poderia ser instantâneo, poderia ser, mas normalmente não é. Por quê? É muita coisa que tem para limpar. Então, quando eu falo, está limpando, 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 é porque tem muita coisa para limpar. Agora, vejam a situação do planeta Terra. Situação do planeta Terra, igual, fórmula, igual pensamentos e sentimentos dos terrestres. Se você tem, miséria, doença, catástrofe, tudo do lado de cá, igual o que esse povo pensa. Isso aqui é uma onda que está sendo colapsada por essas pessoas. Essas pessoas colapsando, elas escolhem, são observadores, eles escolhem e criam esta realidade aqui. Agora, imagine, imagine, para você poder resolver essa realidade, o quanto você tem que limpar de coisas aqui. É por isso que demora. E é por isso que as pessoas relutam bravamente em deixar, em soltar, em mudar.